Na palma da mão, na palma da mão A nossa comunidade solta o coração agora Na palma da mão, na palma da mão Emoção, raça e migração Deixa a energia do sangue entrar na sua feira Na palma da mão, na palma da mão Deixa a águia te picar que agora é virar partido Na palma da mão, na palma da mão Agora é pegada de africana, hein Na palma da mão, na palma da mão É uma parceria! Palma da mão, na palma da mão Para a beleza Se ela é primeiro, segundo, ou em qualquer lugar Estou falando é que você é minha querida 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 E a chapa vai esquentar, é logo o vovô da Sorareste, é tudo nosso. A chapa vai esquentar, é logo o vovô da Sorareste, é logo o vovô da Sorareste, é logo o vovô da Sorareste. E a chapa vai esquentar, é logo o vovô da Sorareste, é logo o vovô da Sorareste. E a chapa vai esquentar, é logo o vovô da Sorareste, é logo o vovô da Sorareste. E a chapa vai esquentar, é logo o vovô da Sorareste. E a chapa vai esquentar, é logo o vovô da Sorareste. E a chapa vai esquentar, é logo o vovô da Sorareste. E a chapa vai esquentar, é logo o vovô da Sorareste. E a chapa vai esquentar, é logo o vovô da Sorareste. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?